Olá, eu sou Heinz Karl Schwiebel e esse é o canal Trompeter Stuff. Hoje, apresento o terceiro vídeo da série sobre notas longas, mostrando um pouco dos exercícios iniciais de dois grandes pedagogos do trompete, Max Schlossberg e Vincent Sitchovics. Schlossberg é considerado por alguns o pai da escola americana de trompete, embora ele fosse russo. Tendo emigrado para os Estados Unidos, ele se tornou trompetista da Filarmônica de Nova York e um dos mais requisitados professores daquela cidade. Ninguém menos que William Vacchiano tomou aulas com Schlossberg. Sitchovics, por sua vez, compôs o famoso naip de metais da Sinfônica de Chicago, ao lado do grande Adolf Budd Herseth. Ambos consideravam as notas longas um importante fundamento de nosso instrumento. Embora sua abordagem não seja exatamente a mesma, suas sugestões de exercícios são excelentes e usados por trompetistas em todo o mundo. Nos dois primeiros vídeos sobre notas longas, eu fiz alguns comentários que se aplicam a estes exercícios também. Se você ainda não assistiu, pode encontrá-lo seguindo o link da playlist na descrição deste vídeo. Se tiver dúvidas ou perguntas, por favor, deixe nos comentários e responderei assim que possível. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Não hesite em fazê-las. Espero que gostem. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas críticas e sugestões também são muito importantes para nós. Suas colour são muito importantes para nós. Amém.